Uma mãe de cinco crianças foi impedida de fabricar e vender bolos caseiros. Olha essa história. Ela mora no apartamento dela e você sabe que nos condomínios existe essa regra. Se você cria qualquer tipo de comércio, pode ser fazer unhas, por exemplo, e que esse comércio traga gente de fora para o condomínio, isso é proibido. E aí um vizinho reclamou, não, ela está fazendo bolo, ela chega e se explica. Mas veja bem, eu tenho cinco filhos, eu crio dos meus filhos. Meu filho é autista, tenho filho com déficit de atenção, eu preciso dessa grana, pelo amor de Deus. Eu preciso ficar em casa para cuidar dos meus filhos, não tem como eu sair. Vocês vão me impedir de fazer os bolos? E ainda assim tem gente batendo o pé, o problema é teu, você que se vire, bolo aqui você não vai fabricar. Eu fiquei com o coração partido, Jorge. Pois é, passar, eu também fico com o coração partido, até por conta das crianças aí com a questão do autismo, mas também devo dizer para você que quem vive em condomínio tem que ser algumas regras. Eu acho que há maneiras de fazer uma acomodação entre ela fazer os bolos, mas não deixar um monte de gente ficar entrando para poder comercializar isso no condomínio. E aí, Gardinho? Eu endosso o que disse o Diógenes, a atitude dela é nobre, nós queremos que ela consiga realmente vender os bolos para sustentar os filhos, mas a questão das regras em um condomínio devem ser respeitadas, porque se todo mundo decidir fazer isso, Passaia... Mas daí é o seguinte, vocês falam bonito e não resolvem o problema dela, eu acho maravilhoso que você está fazendo mais... Mas demos um encaminhamento, Passaia. Demos um encaminhamento, é sentado no condomínio. Bom, o final dessa reportagem é impressionante, você vai ver, põe no ar. A Luana é mãe de cinco filhos, quatro são autistas e uma menina tem o transtorno de déficit de atenção. Para complementar a renda e ajudar no tratamento das crianças, Luana começou a fazer bolos para vender. Tudo artesanal feito no apartamento onde mora. Isso até ela ser notificada pelo síndico e obrigada a parar de produzir os doces dentro do imóvel. A confeiteira fez um desabafo nas redes sociais. Tanta coisa difícil está acontecendo, alguns moradores se preocuparam em uma mãe dentro do seu apartamento produzindo bolos. Não tenho CNPJ, não sou empresa, eu faço meus bolos de madrugada. E de madrugada, para conseguir manter essa renda extra, é muito provável que eu esteja na cozinha. Luana diz que nunca imaginou que seria advertida por produzir bolos dentro da própria casa. Para piorar, a denúncia partiu de quem mora ao lado. Quando eu recebi a notificação, foi uma surpresa e um susto, né? Eu cheguei a adoecer. O síndico até tentou me preparar, porque o síndico do nosso pé, ele é muito bom. E disse que tentou argumentar com aquele morador, que me notificou, mas não teve jeito. A história, claro, levantou polêmica. Muita gente ficou do lado da confeiteira. Querendo ou não, mesmo que seja um condomínio, né, que são várias pessoas ali morando, a pessoa está na casa dela, então, pô, ela tem esse direito de vender o que ela quiser, as coisas que ela quiser, enfim. Não tem que deixar as pessoas trabalharem dentro das suas próprias casas, por que não? Acho que todo mundo tem direito de criar, empreender e fazer o seu, desde que não incomode o outro de uma maneira abusiva. Do restante, todo mundo tem direito de criar alguma coisa, né? Nos corredores e espaços comuns, existem diversas regras. Mas e dentro dos apartamentos? Será que o condomínio pode se meter? Será que os moradores podem produzir bolos de doces para vender? E aqueles que prestam algum tipo de serviço? Por exemplo, advogados, manicures, podem atender dentro dos próprios apartamentos? Será que existe alguma regra, alguma lei para isso? Quem nos tira todas essas dúvidas é a Cleo, que é síndica profissional e advogada especialista em direito condominial. Afinal, os condomínios podem proibir o morador de produzir e vender algo dentro do próprio apartamento? Se ele é residencial, a finalidade dele é residencial, então não pode haver nenhum tipo de comércio. E comércio é a venda, a troca, né? Se ela está vendendo bolos, embora seja artesanal, caracteriza aí uma comercialização. Mas, segundo a especialista, antes de proibir, é importante ter bom senso. Se você for analisar a lei, ela fala que é proibido. Mas aí o síndico tem como argumentar. Tá, se vai proibir, tá atrapalhando? Tá causando desassossego? Então o síndico pode, embora ele seja obrigado a cumprir o que está na lei. Só que eu estou falando de um local de moradia, não estou falando de um quartel general. Na cidade de São Paulo, a discussão ganha ainda mais força. Até porque, por aqui, existem mais pessoas morando em apartamentos do que em casas. Tem umas que vale a pena, mas tem umas que é só a instição de linguiça. Mesmo morando em condomínio ou em casa, cada um tem suas regras dentro da sua própria casa. Mas é aquela coisa, né? Se tem regra, tem história. Todo prédio tem aquele vizinho reclamão, que a gente precisa, é obrigado a conviver. Sempre tem aquele vizinho chato, sempre. Tudo tem que conversar, né? O mundo tá precisando de amor e de paz. E por falar em amor e paz, lembra da Luana lá do início da reportagem? Pois é, os vizinhos que gostavam dos bolos e alguns amigos se juntaram e a ajudaram. Ela conseguiu alugar um pequeno espaço perto de casa e agora tá montando a sua própria lojinha de bolos. Quando alguns vizinhos me viram fazer aquele desabafo, entraram em contato comigo, deram muito apoio. E tá seguindo aí uma linda baquinha pra ajudar. Tudo isso aqui é o que aconteceu de verdade. Parabéns! Você é maravilhosa. Parabéns aos amigos que ajudaram você. E vou mandar um pique pra você, tá? Você é incrível!